O CAPÍTULO 6 DE EPISÓDIO G-REQUIN Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses EPISÓDIO G-REQUIN CAPÍTULO 6 COSMO DIVINO Com a chuva de fogo caindo sobre a terra Seiya retorna à mansão Kido Que continua ardendo em chamas Com seu punho, consegue abrir caminho e entrar no local Ao avançar, se assusta Vê a água do mar sobre as chamas Trata-se de pontos Essa água do mar que transborda pelo local está repleta de cosmo Seiya vê o corpo submerso de Jabu E percebe que todos seus amigos Devem ter sido consumidos por aquele mar Enquanto o cavaleiro lamenta a perda de seus companheiros Surge um inimigo É o ciclope Arges Que diz à Seiya que ele ainda consegue manter sua aparência humana Não apenas por ser um cavaleiro Sagitário percebe que o cosmo do adversário É aquele que sentiu anteriormente Gigantesco e mensurável É como o cosmo de um grande deus Arges ergue o corpo de Saori Com cordas flamejantes que saem de seus dedos E a movimentam como se fosse uma marionete Seiya está perplexo O ciclope sente que a divindade fascina o cavaleiro Arges acredita que um feitiço uniu Seiya a um grande deus O cavaleiro é aquele que carrega o peso de ter assassinado uma divindade O que Seiya mais temia ocorre Sua armadura não responde E seu cosmo está desaparecendo rapidamente Apesar de tudo Sua missão permanece Irá proteger Atena Mesmo que sua vida desapareça Ele salvará Saori Seiya desfere seus meteoros contra o inimigo Que está surpreso que ainda lhe resta força Para contra-atacar Mesmo sofrendo com o resplendor celestial Que é capaz de aniquilar seu cosmo E toda sua força vital Arges usa seu ataque braços divinos Ele percebe que Seiya possui um forte karma E levará um tempo para confirmar sua natureza Seiya vê o poder de Arges se equiparar à velocidade de seus meteoros Além disso Conseguiu destruí-los por completo O ciclope lança o ataque maligno da luz kármica O enorme poder é liberado E tudo é destruído Arges fez Seiya perder tanto sangue E não pode mais ouvi-lo Acredita que a vida dele se encerra naquele local Ele nunca conhecerá a grandiosidade dos deuses Morrerá enquanto ele toma A deusa que o cavaleiro deveria proteger Atena Reconhece que o jovem até o fim não desistiu E persistiu tentando cumprir seu dever como cavaleiro O ciclope admira muito essa atitude Mesmo sendo totalmente inútil Todos os ataques que Seiya lançou Foram para distraí-lo Tentou enganá-lo com o objetivo de criar uma breve oportunidade Para salvar Atena Mas Arges acredita que o cavaleiro não foi rival a sua altura E o motivo é o fato de que entre humanos e deuses Há um abismo de diferenças Os mortais apenas recebem aquilo que os deuses oferecem E da mesma forma Quando assim desejarem Os deuses recuperam tudo o que haviam lhes dado Absolutamente tudo Seus sentimentos, seus sonhos, suas esperanças Inclusive sua própria vida Tudo isso foi dado aos humanos Apenas para ser tomado de volta Os deuses são cruéis Pois não há nenhuma razão específica para essas atitudes Os deuses Os deuses dão e depois tomam E além disso Arges diz que se opor a eles É um absurdo Alguém chama por Seiya Pede que ele desperte Pois ele ainda Está vivo Seiya acorda e se assusta ao ver Jabu diante dele O cavaleiro diz a Seiya que os deuses Realmente são contraditórios Roubam absolutamente tudo dos humanos No entanto Pede que Seiya nunca se esqueça Do último resquício de humanidade Que ainda lhes resta Não deve se esquecer de que todos eles Sempre se mantiveram firmes Com a esperança em suas mãos Mas naquele dia Esse poder chamado esperança Descansa dentro de Seiya Jabu pede que ele salve a senhorita Saori Pois é o único que pode se opor aos deuses Ele e os demais cavaleiros Não foram capazes de fazer nada Mas Seiya Dentre todos É o único homem que compartilhou seu coração com Atena Seiya é a última esperança que lhes resta O único homem corajoso do amanhã Se curtiu o conteúdo Deixa seu like e subscribe Comenta hashtag esperança Muito obrigado 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 Obrigado